Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Agora, pontífices, autoridades e fariseus reúnem-se finalmente em concílio. É preciso tomar uma decisão firme e definitiva com relação a este homem que engana o povo e multiplica milagres. Se o deixarmos livre, virão os romanos, destruirão a nossa cidade, a nossa nação e o santuário. Caifás, diz o texto de São João, que era pontífice judeu naquela ocasião, melhor naquele ano fatídico, respondeu, vós não sabeis nada, vós não sabeis que é melhor que morra um só homem do que venha a nação inteira a perecer. João viu nestas palavras cínicas e ditadas pelo oportunismo político uma verdadeira profecia. Ele era pontífice naquele ano. E, sem querer, ele dizia que um só homem morreria por todos e então reuniria todo o povo de Deus disperso. Daí por diante, não cansavam de buscar uma pessoal ou coletiva oportunidade de trazer Jesus, de capturar Jesus e prendê-lo. Meus caríssimos irmãos e irmãs, notemos a palavra do evangelista. Ele, Caifás, profetizou por ser pontífice daquele ano. Pessoas contrárias a Jesus podem profetizar também? Bom, todos nós estamos sob o domínio de Deus. Todos nós estamos nas mãos de Deus. Caifás não fez aquilo contrariado. Não pronunciou aquelas palavras de maneira contrariada, mas profetizou verdadeiramente. Ou seja, Deus se serviu daquela falácia para dizer a todos que Jesus morreria por todos. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL